Fala galera do PugnPlay, beleza? Aqui quem fala é o Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês, na verdade é um mod pro Diablo 1 que tá sendo feito pela comunidade. Esse nome desse mod é Beelzebub. Os caras tão trabalhando bastante, já fazem alguns anos já, pra fazer um remake do Diablo 1, que é uma coisa que a galera da comunidade sempre quis. Então, eles fizeram dois mods, dois projetos que eles tão trabalhando separados. O Beelzebub, ele só tem single player por enquanto, e eles tem um outro projeto que tá em alpha, que tem multiplayer já, entre outras coisas. Tem até um sistema de crafting. Os dois ainda tão em desenvolvimento, então é mais pra vocês terem uma ideia, quem quiser já consegue jogar o game completo. Muito bacana. Então, vamos lá. Vamos começar aqui um save novo. Isso é completamente nostálgico pra qualquer um. Além das três classes primárias do Diablo 1 que nós sempre tínhamos, que era Warrior, Rogue e Sorcerer, Agora nós temos Barbarian, Necromancer e Assassin. Então, galera, vou começar com uma das classes novas só pra vocês terem uma ideia. Podemos começar de Barbarian. Vamos colocar aqui Juliones. E olha isso, gente. Então, em primeiro lugar, vocês podem perceber que eu tô jogando Diablo em fullscreen, numa resolução absurda, galera. Numa resolução absurda. Então, esse é um dos primeiros pontos positivos que eu vejo do mod. Geralmente a gente jogava, sei lá, Diablo assim, né? Com esse zoom. Agora é possível jogar em 60 FPS com a resolução do seu monitor. Tela cheia ou não, você consegue configurar. Isso é uma coisa que, galera, olha que massa. Isso aqui é absurdo, gente. Muito da hora. Outra coisa legal do mod, mostrando pra vocês um pouquinho, é que eles colocaram algumas skills relacionadas a cada personagem. Então, conforme nós vamos upando aqui, nós podemos pegar até 5 skills, como se fosse uma árvore dos outros diablos. E eu começo com a skill Rage, que é do Barbarian, que ele entra em modo de fúria e ganha alguns stats adicionais, poder, entre e etc. Nós temos aqui o inventário básico de sempre, padrão, mesmo esquema. E o livro de magias com 6 páginas pra termos spells aqui. Beleza? Isso aqui não mudou. O mapa tá do mesmo jeito, aberto já, pelo menos a cidade. O botão Q agora abre um quest logzinho aqui. Eu não lembro se isso aqui tinha no Diablo 1 anterior. E agora nós temos algumas bolinhas aqui que mostram que nós temos quests aqui. Então, a gente pode ir pegando as paradas. Acho que aqui ele pegou a quest da Introduction, que na verdade é só pra gente dar uma olhada no game. Deixa eu ver o que mais que tem. Aqui, no botão K, a gente vai conseguir fazer um sistema de crafting. O outro mod que tem multiplayer, ele já tem algumas coisinhas pra craftar. Até se vocês quiserem eu mostro em outro vídeo, numa outra oportunidade. Mas vai ser bem bacana isso aqui quando estiver disponível. Outra coisa bem legal, galera, ele tem esses game settings aqui que a gente pode arrumar. Então aqui a gente pode cortar aqueles videozinhos que passam quando você entra a primeira vez em uma área nova. Se vocês quiserem que mostre as informações de combate. Se vocês querem ou não a descrição completa dos monstros. E isso aqui que é muito bom, galera, que é a velocidade que você anda na cidade. Então a gente pode também alterar isso pra aumentar um pouquinho a qualidade de vida aí do game. Temos o Waypoint clássico aqui. Todos os nossos NPCs antigos. O Deckard Ken aqui pra identificar nossos itens. Bagando um pouquinho. Cara, Diablo 1. Eu acredito que tem alguns NPCs novos também, como esse NPC aqui. Eu não lembro dele, do guide. Pode ser que faz muito tempo que eu não jogo também. Outra coisa que pelo menos eu acho que não tinha antes é isso aqui, galera. Nós temos, como o mod é só single player por enquanto. Mas ele tem 50 abas de stash aqui. Essa aqui é a aba privada do seu personagem. Só você pode, só esse personagem pode colocar aqui. E nós temos um trace dash aqui, galera. Que é pra trocar itens entre personagens também. Então, bem bacana. Eu achei muito show de bola. Eu gosto demais de Diablo 1. Então, vamos entrar na dungeon aqui pra vocês verem a diferença que é jogar Diablo 1 numa resolução alta, galera. Então, vamos lá, gente. Vou até dar um zoom aqui pra não ficar tão longe. Vocês podem ver que aqui em cima tá com a interface um pouquinho diferente. Ele mostra o número de kills totais. Eu não lembro. Se eu não me engano, isso não tinha no Diablo 1 também. E mostra algumas informações a mais também sobre o inimigo. A barra de vida dele, que não aparecia antes. Então, temos o Esqueleto Capitão. Já mostra quanto que nós estamos ganhando XP por kill. E dropando as coisas. Então, gente. Pra mim, isso é chapado demais. Vou usar a habilidade do Rage aqui pra vocês verem também. Então, a gente usa. Já ficamos com uma barrinha de buff ali na lateral. E agora, o meu Barbarian tá batendo mais que a vida aqui. Tá arrebentando. Vamos matar umas criaturas. Já caiu um arco raro aqui. Um Hunter's Bow. Vamos esperar terminar o cooldown das minhas spells aqui. Ver se eu consigo usar de novo o Rage. Então, vamos dar uma brincada aqui. Vamos abrir um pouquinho as chests. E ir upando um pouquinho. Só pra gente ver qual é que é. Diablo 1 é um jogo que marcou a minha infância muito. Eu jogava muito ele no PC. Nossa. Inclusive, eles fizeram uma portabilidade bem... Mais ou menos pro PS1. Eu joguei também bastante no PS1. Mas eu jogava... O que eu mais gostava era de jogar online ele. A Battle.net era do caralho naquela época. Internet de escada, galera. Era muito tenso. Era muito difícil de jogar. Mas o feeling era excelente desse jogo. Jogar online isso aqui era demais. Demais. Vamos continuar. Quero pegar pelo menos mais um levelzinho aqui. Os mapinhas. As criaturas. As quests. Eu acho tudo muito legal, galera. Desse jogo. E é incrível o trabalho que esses caras estão fazendo também com esses reworks. Eu acho demais. Gostaria que tivesse algo parecido com o Diablo 2 isso aqui. Que eles fizessem algum tipo de trabalho desse tipo. Porque... Gente, é muito massa. Esses jogos são muito gostosos de jogar. Muito. Então deixa eu... Queria matar mais alguns monstros aqui. Mas esses... Esses Fallen eles ficam correndo. Vamos ver se a gente consegue pegar um level aqui. Só pra me mostrar um pouquinho mais ali pra vocês as paradas. Beleza. Upamos. Deixa eu voltar pra Tristan aqui. A gente já dá um level up. E eu já mostro pra vocês mais algumas coisas aqui. Tá pertinho. Beleza. Subimos pro Tristan. Então beleza, galera. Aqui continua a mesma coisa. Todas as resistências. Eu não lembro se tinha esse DPS aqui. A chance de acertar. Eu acho que isso aqui foi introduzido no... No mod. Mas eu não tenho certeza. De resto, aqui no esquema de level é a mesma coisa. Se eu não me engano, quando você coloca com... Não. Com Shift ele não tá colocando. Aqui, galera. Na verdade, se eu não me engano. Essas aqui tinham. Mas esse aqui do DPS aqui não tinha. Então a gente consegue fazer alguns testes aqui. Se a gente trocar os equipamentos. Ele já vai alterar o nosso DPS. 2.18 pra 14.79. Conseguimos fazer vários testes aqui. Então com outras armas. Por exemplo, vamos dar uma identificada assim. Só pra me mostrar pra vocês. Num item. Pode ser nesse club aqui. Cadê o Deckard Cain? Beleza, meu amigo. Que a minha arma. No DPS geral. Então a gente podia equipar um escudinho aqui. E cair pra dentro já. Então, gente. Não vou enrolar muito também. É mais pra mostrar pra vocês. Como é que dá o desenvolvimento. Como é que é o mod. Quem curte Diablon. Tem a oportunidade de jogar aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal. Pra acompanhar os vídeos diários. E muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Um abraço e valeu.